Como eu não vi muita gente, faço aquela pique tímida que era seu colinho. Você dá seu boquinha pra ler, né? É, é. Continua, digamos, né? Tá beleza? Você me ajuda, você segura, pega essa, depois não deixa. Você vai deixar dinheiro no meu braço, tá bom? Minha sobrinha querida Thaís, um grande abraço, Deus te abençoe muito. Muita felicidade, querido. Momento novo, uma vida nova. Muita alegria, Deus te abençoe. Felicidade, né? Pro resto das nossas vidas. Ser feliz e agradecer a Deus todos os dias por essa oportunidade. Deus, Deus, alegria. Muita, muita gratidão do nosso trabalho. No curso. Dá um abraço. Pra vocês estarem abraçando o outro. Tá. João, você é o presente que Deus me deu. A sua vida foi toda inscrita, toda a sua história, que não foi fácil assim como não foi a minha. Mas nossas histórias foram escritas pra que a gente se encontrasse. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje concretizando esse sonho que a gente tinha, de ter um casamento assim. Você é muito especial. Te amo. Voz! Superficial And some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want diamond rings Some just want everything But everything needs nothing If I ain't got you Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want diamond rings Some just want everything But everything needs nothing If I ain't got you, you, you Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want diamond rings Some just want everything But everything means nothing Any music If I ain't got you I'm gonna be You look at me Look at junca o casal de Morridas Cruzes, São Paulo, Brasil, Thaís e São Paulo, João! O fim é o casal! Saúde! Filha, acho que eu já chorei que eu tinha que chorar. Eu estou tão feliz de ver sua felicidade. Isso está me transbordando de alegria. Que coisa boa ver você com o João. Ver a alegria das crianças, da família, a união das duas famílias. Isso está muito especial. Deus seja louvado por isso. Estou muito feliz. Eu vou sempre lembrar nós dessa forma. Oh, yeah! Eu quero ser apenas uma memória, baby. Eu quero ser muito feliz. Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser muito feliz. Eu quero ser mais feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL